Falei pra menina que ia namorar com ela, ela disse, tenta sorte. O que eu faço? Tenta sorte. Tô gostando de um cara, mas ele não me dá bola. O que devo fazer? Entra pro time dele. Entendeu a piada? Eu namorei uma guria e ela me deu o chifre, pediu perdão e falou que tava arrependida. Deve eu perdoar ela? Perdoa, corninha mansa. Dani, como vou saber se ela tá esperando alguma atitude minha pra beijar ela? Beijando ela. Tô gostando de um menino e a gente ficou ontem, a namorada dele viu e quer me bater o que eu faço. Deixa ela te bater, porque você merece. Melhor sofrer por homem ou por mulher? Eu posso dizer o que é menos pior, tipo assim, sofrer por mulher é menos pior. Em sentido de, tipo assim, você pode dizer, não, porque eu sofri por mulher. Se você falar sofrer por um homem, é muita humilhação. Namoro uma garota, mas tem gente querendo separar nós. O que faço? Mas o namoro é de vocês duas ou dessa gente? Traí meu namorado, ele me traiu no mesmo dia, a gente não sabe o que faz. KS, KKK, KS. Eu não sei por que você tá rindo. Não gosto de você, o que eu faço? Tratamento. Porque pra não gostar de mim tem que ser problema. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.